Olá e muito boa noite, as meias da BFM estão a acompanhar em direto o arraial do grupo desportivo de São Roque, este grande arraial, num ano em que a equipa sénior foi campeã distrital da 2ª Divisão e temos aqui dois protagonistas, o treinador, o jockey e também o capitão de equipa, o Vasco. Começo aqui pelo treinador, não é? O comandante deste grupo de homens que devolveu o São Roque à 1ª Divisão Distrital. Já com essa classificação assegurada ainda foram depois garantir o título, foram campeões da 2ª Divisão Distrital. Olá, boa noite, Joca. Joca, ainda estamos aqui numa fase de saborear esta época ou já estamos olhos postos na próxima? Olá, boa noite. Eu diria que é um misto, meio-meio. Nós estamos a saborear a época passada, a conquista do título, mas já estamos a trabalhar para a época seguinte para que tudo possa correr bem. E aqui esta festa, este arraial que junta aqui a equipa, que hoje vai ser aqui homenageada, junto à população, junto aos seus adeptos, é também importante receber este carinho aqui por parte da população, que também é por eles, não é? Que vocês jogam ao longo de uma época toda. Sim, claro. O nosso objetivo também é que a população também se sinta identificada com o clube, algo que tem se vindo a perder durante os anos, mas que nós queremos voltar a restaurar e queremos que as pessoas se identifiquem com o clube e que voltem a sentir orgulho e ser São Oquense e ser do grupo do título de São Roque. Obrigado, treinador. Fica agora aqui o Vasco. O Vasco daqui a pouco vai subir também o treinador e os colegas de equipa ali ao palco receber a faixa de campeão distrital da 2ª Divisão. O Vasco chegou aqui ao São Roque há 3 anos. Vasco, quando chegaste aqui há 3 anos, também já acreditavas do potencial desta equipa, que se veio a evidenciar esta época. São uma equipa muito jovem. Onde é que tu achas que pode chegar a esta equipa no futuro? Antes de mais, boa noite a todos que nos estão a ouvir. Quando cheguei aqui há 3 anos, as condições do clube não eram as melhores. Não eram as condições que agora encontramos. Quem chega agora ao São Roque, o clube está muito melhor estruturado do que estava há 3 anos atrás. Eu não fiz a formação no São Roque, mas desde muito pequenino, devido ao meu avô a ser um grande adepto do São Roque, acompanhei o clube, o São Roque, quase para todo lado. Ia sempre ver os jogos sempre que podia. O que eu posso dizer desta equipa? Onde esta equipa nos pode levar? Esta equipa eu acho que nos pode levar aonde nós quisermos, porque vai depender muito do nosso trabalho. É uma equipa que consegue aliar alguma experiência. Há muita irreverência da Malta Nova, que subiu dos Júniors este ano e que vieram de outros clubes. E penso que temos uma equipa muito forte e, além disso, um balneário mesmo muito forte. Vasco, e esta noite aqui, como falamos aqui com o treinador Joca, realmente que envolve a equipa num contacto mais próximo com a população. Acho que é bom para ambos os lados. Para a equipa, que sente também aqui o carinho da população, mas também para a própria população, que vê aqui alguns dos seus ídolos presentes e de maneira também a estreitar algumas relações. Sim, é um orgulho muito grande ver aqui o clube a dinamizar este tipo de atividades, porque acho que isto é o que vai juntar os adeptos e galvanizar os adeptos para a época seguinte que sabe bem. Acho que depois de um culminar de uma época onde ficamos em primeiros, onde fomos campeões de série, onde fomos campeões estritais, fazer este tipo de atividades faz com que os adeptos já assunam muito mais ao clube e à equipa para que possam nos apoiar no próximo ano e foram muito importantes ao longo desta época. Eles foram incansáveis. A gente foi a todo o estádio que ia, enchíamos os estádios por completo. Enchemos em Aveiro, enchemos em Tarei, enchemos em São Martinho. E o São Roque está aí, está a crescer muito e estes adeptos merecem. Obrigado, Vasco. E se está aí em casa, pode vir aqui às mediações do grupo do Complexo Esportivo Calvário, em São Roque, que a festa ainda está aqui a começar.